Se o Flamengo não tinha batedor de falta oficial, agora tem. A qualidade e elegância de Eric Pulgar nas cobranças de falta é coisa de outro mundo. No jogo contra o Bahia, o Camisa 5 fez duas cobranças que chega a ser covardia e essa bola não tem entrada. Pulgar com a direita ou Everton Ribeiro com a canhota. Vem cruzada ou vem direta pro gol. Deixa eu ver. Pulgar na trave! Não é de hoje que o chileno demonstra essas qualidades. Nos clubes que passou, Pulgar batia falta, pênalti e escanteio com a mesma maestria. Grande jogador, um dos poucos que se destacou nessa temporada horrível do Flamengo. Mas e aí, colocaria o Pulgar pra ser o batedor de falta oficial do Mengão? Comenta aí!